Oi pessoal, hoje eu estou aqui com os meus netinhos e eles estão querendo me ajudar a fazer a salada do almoço. Nós vamos fazer uma salada em camadas, salada em camadas, eles vão me ajudar, certo? Vamos lá os ingredientes e vamos começar a fazer a salada, que ela vai ter que gelar ainda. Agora você vai lá e bate o dedinho. A gente vai precisar de milho, alface, azeitona, ervilha, ovo cozido, tomate, muçarela, cenoura ralada, creme de leite e limão. E azeite. E azeite. Primeiramente, nós vamos fazer uma saladinha com a cenoura. É, cenoura. É. A lágrima. A cenoura. Você percebeu que a cenoura fica com, quando rala, ela vira um montinho, sabe, quando joga num pote? É verdade. Qualquer pote, fazia? Qualquer pote. Isso. A ervilha. É, a ervilha. Olha, a ervilha parece um tomatinho pequenininho, só que... O milho. É, milho amarelo. É, milho amarelo. A colher é maiorzinha. Eu sei, a minha professora ensinou o que é colher de topa, colher de café. Ah, que bom. Aí ela... Pessoal, no lugar da cenoura, é palmito que vai. Mas como a gente, eu tô cansada de comprar palmito duro, então... Ah, pera, é só o popopó naquela primeira porta. Tá. Hoje eu tenho ajudante na primeira. Nós vamos temperar aqui. Esse. Esse. Põe azeite aqui pra mim, Anson. Pera aí, seu popop. Ah, é dois, três, quatro. É, não vamos pôr muito, não, porque a azeitona já é salgada. De repente... Tem a azeitona também, ó. Aham. Que eles mesmos ficaram. Uhum. Hoje eu tenho ajudante aqui. Aí, Alice, pode jogar aqui o azeite. Nossa, o azeite é muito verde. Que susto. Meu Deus. Bom, vamos dar uma provadinha. Vou provar a cenoura aqui. Vou dar uma provadinha. Ah, tá bom, salto. É, não precisa mais. Mais um pouquinho de azeite, né? Quer provar? Põe a mãozinha. Tá gostoso? Tá bom de sal? Hum, delícia. Uhum. Bom. O azeite é muito. Ah. Ó, na ciência, né? É só ferreiro, tá? É, o bubô tá fazendo barulho. É. Bom, agora a gente vai misturar a maionese com o creme de leite. Olha, mas deixa o papo entrar agora, velho. Deixa o quê? Não, dei. Não, deixa o bubó fazer isso. Uau. Não, eu tinha pedido primeiro. Tinha pedido. Não, eu tinha pedido antes de você chegar aqui pra eu misturar. Os dois vão misturar. Então pega uma colher lá de novo pra vovó. A vovó esqueceu muita coisa. Colher de quê? De sopa mesmo. Tá. Outra colher de sopa. É, outra colher de sopa. Aí nós vamos cortar o creme de leite e colocar aqui. Outra colher de sopa. É, outra colher de sopa. Colocar tudo aqui. Colocar tudo aqui. Um dá uma misturadinha. Mistura um pouquinho, Alisson. E todos os dois tem que assinar. A textura. E agora o Everton. Quando a maionese junta com o creme de leite, fica essa textura. Fica a textura meio durinha. E a cor fica meio que diferente. cor rosa e cor de velho. É, fica uma cor assim meio estranha. Nós esquecemos de um pecado. Colocar limão aqui na nossa salada. Só que a gente tem parte de limão. É, eu vou pôr um pouquinho, não vou colocar muito não. É, porque senão o carlinho está dentro, né? É. Nossa. Pronto, 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 pronto. Quer provar? Põe a mão. Vê se tá bom. Bem, agora, chama o Everton lá, porque tá falando muito. Pessoal, os tentinhos não param, viu? Não tem jeito. Fica aqui de frente, ó, pra você parecer. Bom, agora, a gente vai focar o pirex com a alface. Vou pegar umas folhas mais bonitas, peraí. Mais bonitona, né? A alface já tá lavada. Já sequei. Essa alface peiosa aqui, eu vou rasgar as partes mais bonitonas. E colocar. Colocar no fundo. Eu acho que aqui tá gravando, mas aqui hoje tá um tumulto, gente. Perdão. Bom, depois disso, nós vamos colocar, forrei com a alface. Agora, o presunto. Geralmente, a gente usa peito de peru. Mas, eu, na hora lá, eu esqueci, comprei. Comprei presunto. Que eu já piquei. Agora, a mussarela picadinha. Um minutinho só. Gente, olha que bonito que ficou a alface aqui, o presunto e a mussarela aqui. Pois é, olha aí que beleza. Agora, a gente vai colocar essa saladinha que já tá temperada com sal, limão e azeite. Vai ficar muito bonito. Vai ficar muito bonito. Vai ficar uma delícia. Olha que bonito que tá ficando. Olha que bonito que tá ficando. O nosso almoço de Natal. E a vovó, acho que levou... Ah, não, tá aqui. Bom, agora, essa mistura de maionese com creme de leite... Deve ter ficado uma delícia. Quer provar, Axe? Aí, eu vou querer provar também. Quer provar? Vou provar. Ficou boa. Hum, que gostoso. Eu tô pensando numa coisa. Colocar mais um pouquinho de limão. Ah, não, já ardeu a minha boca. Fez ardeu. Esse limão tá muito duro. Você é louco, né? Ardeu. Bom, agora aqui por cima, a gente vai colocar esse creme de maionese com creme de leite. Pra... 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 Melhorar tudo. Aí, você deixa... Pode espalhar essa parte. Um jeitinho, viu? Uhum. Eu vejo uns filmes espalhando o negócio. Você vai ser cozinheiro, né, Axe? Não, não, não é praticamente. Você é construtor. Construtor? É. Na verdade, eu sucei direito pra você. Não, peraí, peraí, peraí. Dá a faquinha pro Lallison, pra ele cortar o ovo. Um. Um quatro. Aí, o Lallison corta o outro, eu corto o outro. Aí, o último, a vovó corta. Aí, limpa a faca no papel toalha. Aí, o há de cortar um, eu corto o outro, a vovó corta o outro. É. É assim. É como que corta? Pode cortar, de cumprir, aí, assim, ó. E assim, quatro, viu? Tá? Uau, vamos ver como é que é por dentro do ovo. Pessoal, perdão se não tá ficando perfeito, porque hoje eu tenho os ajudantes. E os ajudantes são... Mostra pro pessoal lá, ué. Mostra pro pessoal. Meio. Olha esse bonito por dentro. É. E o que tá branco aqui, ela é clara mesmo. Uhum. Aí, pá. Aí, eu ponho aqui dentro? É, pode dar aqui na mão da vovó? Que a vovó vai enfeitar aqui em cima. Aí, o outro pode ser pra vovó, né? Não, ô, só eu. É a vovó. Agora? Não, eu vou cortar aqui. Enquanto isso, eu... Nossa, vocês perceberam que o outro é muito bonito? É assim. E por dentro também é muito bonito. Cuidado com o dedo. Olha. Agora a vovó pode cortar a outra parte? Pode, ué. Claro. Aí, o outro também vai ser seu. Ou vai ser meu. Tem uma brilha aqui dentro? Ah. Então, joga aí. Joga aí. Pode. Pode, pode. Nossa, que bonito. Agora nós vamos levar pra gelar. Tem o tomatinho? Tem o tomatinho também vai aqui. É. Ajeitado. A gente tá esquecendo de colocar? Posso colocar? Não, peraí. Pessoal, tomate da minha horta. Tomatinho da minha horta. É, acaba ali. Espalhado. Espalhado. Viu? Espalhado. Viu? Espalhado. Olha que bonito, pessoal. Olha. Os tomatinhos são muito bonitinhos. Olha que bonito. É muito bonito o tomatinho. Tem que ficar espalhadinho. Não precisa afundar ele não. É só colocar. Não pode ficar. A gente não pode fazer uma surpresa de colocar. Tomatinho da minha horta. Por baixo. Não. Aí fica surpresa. E eu não põe isso? Ah, põe qualquer lugar. Aí. Só pra saber. Tem uma mussarela, ó. Olha aí, pessoal. Que salada bonita. Muito bonita. Já posso ficar dozando. Aham. Daqui a pouco nós vamos experimentar. Agora eu vou colocar na geladeira. Aham. Daqui a pouco, a hora que a gente for experimentar, eu mostro. A gente fica lá pra vovó. Pessoal, olha aí. A salada já tá quase meia. Ficou uma delícia. Muito boa. Uma coisa que eu esqueci de falar. É que a alface é rasgadinha. Não é inteira assim. É rasgada. Forrando o fundo da forma. Muito boa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar tudo escrito aí embaixo, direitinho, a receita. Faça que vocês vão gostar. É muito boa essa salada. Muito saborosa os meninos. Não estão aqui. Já estão na mesa comendo. Viu? Até a próxima. Tchau. Olha aí, minha filha tá servindo da salada. Tchau. 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 Tchau.